É que ela joga a xereca, não tá nem aí pra nada Tá no clube, tá 17, tá louca de catuaba No baile do Elispe, tá piranha, tá jogando, se joga a rapé Que ela se joga, se joga, se joga, se joga É que ela se joga, se joga, se joga, se joga É que ela se joga É mulher, boa noite Já percebi que tu não quer nada hoje Mas meu pipi tá ansioso e maluco Apelidado de Bilal quebra tudo Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo Deixou sua xota com o remorso dele duro Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo Seu pesadelo quando tu trovar o escuro Bilal quebra tudo, Bilal quebra tudo Deixou sua xota com o remorso dele duro Aê, aê, é só falar que eu te amo Que cê se interessa só falar que eu te amo Que cê se interessa ó Toma xantiteca, xantiteca, xantiteca Pensa rã na xerequinha, pensa rã na xerequinha Hoje tu toma piroca aqui no baile do Elipa Pensa na xeriquinha, pica na xeriquinha Hoje tu toma rola aqui no baile do Elipa Ela fode, ela fode, ela fode com o 5x7 Ela fode, ela fode, ela fode com o 5x7 Tchau